Olá turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex, disciplina química. Mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Pegue o seu caderno, lápis, caneta, borracha, anote tudo. Prestem atenção a todas as explicações. Tudo bem turma? Bom, nós vamos hoje falar de equilíbrio químico destacando o seguinte termo, constante de equilíbrio. Na nossa aula nós vamos abordar o que é um processo reversível, processo irreversível. Vamos falar das condições para atingir o equilíbrio químico e aí vamos comentar sobre a constante de equilíbrio em termos de concentração molar e a constante de equilíbrio em termos da pressão parcial. E ao final vamos trabalhar algumas questões para a gente poder fechar essa aula da melhor forma possível. Tudo bem? Acompanhe comigo. Então, falando de equilíbrio equilíbrio químico, a gente precisa comentar sobre processo reversível e processo irreversível. Então, teoricamente, turma, toda a reação química ocorre nos dois sentidos. Então, eu tenho o sentido reagente gerando os produtos e os produtos gerando os reagentes, certo? Reagente gerando produtos, produtos formando ou regenerando os reagentes. Contudo, em certas reações, como a de combustão, queima. Virtualmente, 100% dos reagentes são convertidos em produtos e não se observa o contrário ocorrer. Então, tais reações nós chamamos de reações irreversíveis, certo? Então, por exemplo, a queima do papel, combustão, combustão, a queima do papel, podemos afirmar que é um processo irreversível. Não tem como você obter novamente o papel. Tudo bem? Há também uma série de reações nas quais, logo que certa quantidade de produto ou produtos, né? Formada, estes tornam a dar origem os reagentes, regenerando a reação. Então, vamos chamar esse processo de um processo reversível, reações reversíveis. O conceito de equilíbrio químico praticamente restringe-se às reações reversíveis. Então, eu vou ter um equilíbrio químico em reações reversíveis. Bom, condições para a ocorrência, para atingirmos o equilíbrio químico. Um exemplo de reação reversível é a da produção da amônia, NH3, a partir do gás hidrogênio, H2, e do gás nitrogênio, N2, que faz parte do processo de Haber-Bosch. Então, a reação é gás nitrogênio mais 3 mols de gás hidrogênio formando 2 mols de NH3, amônia no estado gasoso. Mas observem que eu coloquei para vocês aqui duas setas. Então, nós temos o sentido direto, que é justamente esse. Nitrogênio mais hidrogênio produzindo amônia, sentido direto. E temos também o inverso, que é justamente a amônia regenerando o gás nitrogênio e o gás hidrogênio. Então, eu tenho o processo direto e o processo inverso. Então, toda vez que em uma reação química, turma, tivermos essa representação, as duas setas, nós estamos diante de uma reação de um processo reversível. E para esse processo, nós podemos atingir um momento chamado de equilíbrio químico. Bom, como nós temos duas reações simultâneas, eu vou chamar de Vd, a velocidade da reação direta, e Vi, a velocidade da reação inversa. Então, a velocidade da reação direta, ela vai ser a constante direta, Kd, vezes as concentrações dos reagentes, no caso, o gás hidrogênio e o gás hidrogênio. A velocidade inversa será Vi igual à constante inversa, Ki, vezes a concentração da amônia. Cada substância é elevada ao seu coeficiente estequiométrico. O expoente é o coeficiente estequiométrico. Olha aqui, turma. Quando a velocidade da reação direta, Vd, se iguala com a velocidade da reação inversa, Vi, dizemos que o sistema atingiu o equilíbrio. Graficamente, podemos representar esse e outros equilíbrios da seguinte forma. Então, nós temos aqui o gráfico da velocidade em função do tempo, certo? Agora, observem aqui. A reação direta, ela começa no valor máximo e vai diminuindo, porque as substâncias vão sendo consumidas. A reação inversa, ela começa com o valor mínimo e vai crescendo. Por quê? Porque vai sendo formado o produto. Aí vai chegar o momento que as duas velocidades se igualam. Então, no momento que as velocidades se igualam, ou seja, Vd igual a Vi, nós chegamos ao equilíbrio, nós atingimos o equilíbrio químico. Então, o equilíbrio, ele é atingido quando as velocidades se igualam. A velocidade da reação direta com a velocidade da reação inversa. Uma consequência importante do fato das velocidades serem iguais na situação de equilíbrio é que as quantidades participantes permanecem constantes, porém, não obrigatoriamente iguais. Vamos compreender. Então, eu tenho uma reação reversível, né? A formando B. Quando, a partir de certo momento que o B é formado, esse B, ele vai restaurar a substância A. Então, eu vou ter a velocidade da reação direta e a velocidade da reação inversa, certo? Quando essas velocidades se igualarem, eu cheguei ao equilíbrio. Naquela reação, ela atingiu o equilíbrio. Então, as velocidades se tornam iguais. A velocidade de formação da substância B e a velocidade da restauração da substância A. Então, a partir daquele momento, as concentrações, as quantidades, turma, das substâncias que estão participando, elas não vão mais mudar de valor. Então, nós atingimos o equilíbrio. No primeiro gráfico, esse gráfico aqui da esquerda, a gente observa o valor do reagente máximo e aí ele cai para um certo ponto. O valor do produto mínimo, ele cresce para um certo ponto. A partir de um determinado tempo, os valores de reagente e produto não mudam, mas não são iguais. A gente observa que aqui, nesse caso, o reagente é maior do que produto. No gráfico do meio, tem uma situação contrária. Houve uma maior produção do produto e um maior consumo do reagente. Então, ao final, eu tenho uma quantidade de reagente menor do que a quantidade de produto. E no terceiro gráfico, eu tenho as concentrações iguais de reagente e produto. O importante é observar o quê? É observar o momento que as concentrações não mudam mais de valor, ou seja, é quando elas se tornam constantes. Então, naquele momento, nós chegamos ao equilíbrio químico. Certo? Bom, agora vamos falar da constante de equilíbrio. Então, para um equilíbrio em que todos os participantes formam um sistema homogêneo, A, A, B, 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 formando C, C, D, D, D. Aqui, nós estamos trabalhando com substâncias genéricas. Ou seja, eu tenho a substância A com seu coeficiente, que chamamos de A, e assim por diante. A velocidade das reações pode ser expressa por, olha só, velocidade direta, constante direta, KD, vezes a concentração dos reagentes, A e B, cada um elevado ao seu coeficiente estequiométrico, A, B. Velocidade inversa, turma. VI vai ser igual à constante inversa, vezes a concentração dos participantes, C e D. Cada um elevado ao seu coeficiente estequiométrico, Czinho e Dzinho. O que nós temos no equilíbrio? A igualdade das velocidades, VD igual a VI. Então, eu vou ter a constante vezes as concentrações de A e B, igual a constante inversa, vezes as concentrações de C e D. Trabalhando matematicamente, eu vou chegar à expressão de KC, que é a constante de equilíbrio em termos das concentrações. Então, ela vai ser igual a quê? Ao produto das concentrações dos produtos, C e D, cada um elevado ao seu respectivo expoente, sobre o produto das concentrações dos reagentes, A e B, cada um elevado aos seus respectivos coeficientes, certo? Então, a constante de equilíbrio é o produto dos produtos sobre o produto dos reagentes. Vamos apresentar algumas situações para vocês. Então, é 2SO3 no estado gasoso, formando 2SO2, estado gasoso, mais O2 no estado gasoso. É importante a gente conhecer o estado físico da substância. Por quê? Vou falar mais na frente que substâncias sólidas não entram na expressão da constante de equilíbrio. Então, como que eu escrevo a constante de equilíbrio para essa reação, turma? Então, KC vai ser igual ao produto dos produtos. Quem são os produtos? O SO2, o dióxido de enxofre, e o O2, o gás oxigênio. Lembrando que cada um elevado ao seu respectivo expoente. No caso do SO2, ele vai ficar elevado ao quadrado, porque o expoente é 2. Para o O2, ele fica elevado a 1, porque o coeficiente do O2 é 1. Sobre o reagente. Aqui só tem um reagente, que é o SO3. O SO3 elevado ao quadrado. Por quê? Porque o coeficiente, ou seja, o número que aparece antes do SO3, turma, olha aqui na tela, é o número 2. Então, na expressão, ele vai ficar elevado ao quadrado. Próximo exemplo. Eu tenho o H2 reagindo com o I2, gás hidrogênio, mais o iodo no estado gasoso, formando dois mols de HI, iodeto de hidrogênio. Como fica a expressão da constante de equilíbrio? Produto. Quem é o produto? HI. Vai ficar a concentração do iodeto de hidrogênio elevado ao quadrado, tudo bem? Sobre os reagentes. Quem são os reagentes, turma? H2 mais I2. Cada um elevado ao expoente 1. Próximo exemplo. Eu tenho o íon ferro 2+, reagindo com o íon cobre 2+, eles vão produzir íon ferro 3+, íon cobre mais 1, tudo bem? Como fica a expressão da constante de equilíbrio? Produtos. O ferro 3+, vezes o cobre mais 1, sobre os reagentes. Ferro 2+, vezes a concentração de cobre 2+. Então, produto sobre reagente. Constante de equilíbrio em termos de concentração. Agora, olha só. Se tivermos substâncias sólidas, em equilíbrios heterogêneos, em que existem participantes sólidos, eles não devem ser representados na expressão de Kacé. Então, se eu tenho substâncias sólidas, elas não vão entrar na constante de equilíbrio. Por quê? Porque as concentrações, as quantidades dos sólidos, praticamente não variam. Elas já são constantes. Então, eu tenho carbono sólido mais O2, gás e oxigênio, produzindo CO2. Quando eu vou escrever a expressão da constante de equilíbrio, Kacé, eu vou pegar o produto, que no caso é o CO2, sobre o reagente. Só que quando eu vou olhar o reagente, eu vou excluir o carbono. Então, vai ficar apenas o O2. Então, CO2 sobre O2. Zinco sólido reagindo com íon cobre, 2+, em solução, produzindo cobre sólido mais o íon zinco, em solução. Quando formos escrever a expressão da constante de equilíbrio, turma, nós vamos excluir os sólidos. Então, nós vamos excluir no produto o cobre e no reagente nós vamos excluir o zinco. Então, vai ficar apenas as concentrações de zinco, 2+, sobre a concentração de íon cobre, 2+, somente eles. O terceiro exemplo é óxido de cálcio, CaO, sólido, reagindo com o gás carbônico, produzindo o carbonato de cálcio, CaCO3. Bom, a expressão da constante de equilíbrio. Vou pegar o produto, só que no caso aqui o produto é sólido. Então, vai ficar apenas o número 1. 1 sobre reagentes. Nos reagentes, eu já vou excluir o CaO, o óxido de cálcio. Por quê? Porque ele está sólido. Vai ficar apenas o CO₂. Então, nesse caso, a constante fica 1 sobre a concentração do CO₂. Então, substâncias sólidas devemos retirar da expressão da constante de equilíbrio. De forma similar, turma, nós vamos escrever a constante de equilíbrio em termos da pressão parcial, vamos chamar de Kp. Então, Kp, constante de equilíbrio em termos das pressões parciais. Aí, só valem para substâncias no estado gasoso. O Kc, em termos das concentrações, entram substâncias gasosas, substâncias líquidas e substâncias dissolvidas, aquele Aq, de aquoso. Para a constante em termos da pressão, a gente só trabalha com substâncias no estado gasoso. Então, a regra é a mesma para a constante em termos das concentrações. Produto elevado ao seu coeficiente tecométrico sobre reagente elevado ao seu coeficiente tecométrico. Então, 2CO, monóxido de carbono, reagindo com o gás oxigênio, produzindo 2CO₂, que é o gás carbônico, o dióxido de carbono. Então, qual vai ser a expressão de Kp? Pressão do gás carbônico, CO₂, elevado ao quadrado, sobre, quem são os reagentes? O CO elevado ao quadrado, vezes a pressão do O₂, elevado a 1. No último exemplo aqui, nós temos substâncias sólidas e substâncias dissolvidas. Então, quem vai ser o Kp? O que eu coloquei para vocês. Kp não é definido. Por quê? Porque eu não tenho substâncias no estado gasoso. Algumas questões. Com relação ao equilíbrio químico, afirma-se, o equilíbrio químico só pode ser atingido em sistemas fechados, onde não há troca de matéria com o meio ambiente. Correto. No equilíbrio químico, as propriedades macroscópicas do sistema, concentração, densidade, massa e cor, permanecem constantes. Correto. No equilíbrio químico, as propriedades macroscópicas do sistema, como colisões entre moléculas, formação de complexos ativados, transformações de uma substância em outra, permanecem em evolução, pois o equilíbrio é dinâmico. Correto. Não é porque nós atingimos o equilíbrio que a reação irá parar. A reação continua. Então, estão corretas todas as afirmações. Resposta, letra E. O gráfico relaciona o número de mols de M e P à medida que a reação M, Mz, Mz, M mais N, produzindo P mais Q, se processa para o equilíbrio. De acordo com o gráfico, é correto afirmar letra A. Em T1, a reação alcançou o equilíbrio. A reação alcançou o equilíbrio? Não, porque as velocidades apenas se encontraram, elas não se igualaram. Na verdade, as concentrações das substâncias, elas se encontraram, não se igualaram. No equilíbrio, a concentração de M é maior que a concentração de P. Não, não. P é maior do que M. Em T2, a reação alcança o equilíbrio. Correto. Porque em T2, a gente observa que as concentrações das substâncias não se alteram mais. Então, aqui a resposta, letra C. Considere a reação hipotética, A mais B, gerando C mais D. Considere também o gráfico da velocidade em função do tempo dessa reação, com base nessas informações. Todas as afirmativas estão corretas, exceto, no instante inicial, a velocidade de V1 é máxima. Correto. No instante inicial, as concentrações de C e D são nulas. Sim, porque no início, só tem um reagente. No instante X, as concentrações dos reagentes e produtos são as mesmas. Letra D. No instante X, a velocidade de V2 é máxima. Então, letra D está correta. No instante... Letra E. No instante X, as concentrações de A e B são as mesmas que no instante Y. As concentrações são as mesmas. Também está correto. Então, a única alternativa que elas estão erradas é a letra C. Certo? Letra C. Então, turma, vamos recapitular. Equilíbrio químico, ele se dá em processos reversíveis. Certo? E o equilíbrio é atingido quando as velocidades das reações diretas e inversas se igualam. Nesse momento, nós chegamos ao equilíbrio. E nesse momento, nós podemos definir a constante de equilíbrio em termos das concentrações e das pressões. Obrigado e até a próxima. Tchau. E aí